Olá senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e aqui no quinto vídeo da série com o Carenado César CT-210M Pra X-Plane, o penúltimo vídeo da série do Ground School do equipamento Pra X-Plane Hoje o checklist de descida, preparação pro pouso, tá ok? E pouso, porque o último vídeo, o sexto vídeo vai ser só sobre pane E nós encerramos esse, já o disco completo do Carenado César CT-210M Pra X-Plane, tá ok? Sem mais delongas, descida, tá? Já estamos aqui nos aproximando de Piracicaba Piracicaba já está logo à frente lá, daqui já dá pra ver o aeródromo, tá ok? Ali já tá o Rio Piracicaba, então nós vamos iniciar a descida Pra iniciar a descida, checklist descida, potência conforme requerida Então vai ajustar a potência Auxiliar Fuel Pump, que é aqui, vai estar em off, tá ok? Mistura, coloca pra rica, ok? Ele vai aumentar o giradio obviamente, aí você ajusta novamente aqui com a potência Coloca pra rica E com o flap fechado, tá ok? Fechou com o flap Então a sequência é, ajustar a potência Auxiliar Fuel Pump off Mistura, tá rica Coal flap fechado Ok? Aí vamos iniciar a descida Eu vou levar ele no PA aqui Porque eu já vou entrar no circuito de tráfego lá Então vamos manter aqui, 500 peças 500 peças por minuto aqui, tá ok? Então, potência Auxiliar Fuel Pump off Mistura, volta pra rica Coal flap fechado Agora vou dar uma pausa no vídeo Na perna do vento, volto a gravar pra fazermos o Before Length aqui Ok? Ok, senhores Já estamos aqui por ingressar mais alguns instantes pra ingressar aqui na perna do vento da Onoset Deixa eu me enquadrar aqui, 2,800 Bonitinho Ok? Vamos ingressando aqui devagarosamente Ok? Mantendo 2,800 Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui Vou botar a nossa câmera agora Não tem problema Ok? Vamos abrir aqui rapidamente o nosso checklist Bancos distintos, ok? Estão ajustados Foi o Select Val Tá com o tanque mais cheio Ok? Tanque mais cheio Landing Gear, down Ok? Landing Gear, down Vamos aguardar a indicação Tá, Landing Gear Ahn... O que que acabou de achar? Ok Tá verde Landing Gear, down Auxiliar Fuel Pump continua em off Ali embaixo Tá ok? Mistura tá rica Proper tá em alto Tá ok? Passo tá em alto Vamos deixar ele se perder aqui Passo tá em alto Os flaps vão ser conforme requeridos Vão dar 10 graus de flap aqui Muito bem Deixar ele descendo Eu devia ter deixado descendo Mas tudo bem O Auto Pilot tá fora E o Elevator Trim Ok? Tá ajustado Muito bem Before Landing Checklist Complete Landing Lights On Ok? Muito bem Agora vamos girar a base E volta a chamar os senhores Na final Proposições Ok? Já estamos aqui nos enquadrando Vamos girar a base agora Vamos girar a base Vamos enquadrar a velocidade Por que vamos enquadrar a velocidade? Porque nós estamos ali Com o flap 10 Flap 10 Entre 70 e 80 nós No máximo 80 nós no máximo Com o flap 10 Com o flap 10 não Com o flap Tá? Com o flap 70 e 80 nós Sem o flap Você pode descer Entre 80 Até 90 nós Estamos aqui Já na base Então não vamos deixar ele ganhar Vou segurar aqui o nariz dele um pouquinho mais E o pouso vai se dar normal Vamos fazer um pouzinho aqui Final tá livre Vista tá livre Vamos em direção Segura Não deixa ganhar Porque nós estamos com o flap 80 80 Vamos cravar 80 Aqui Focado tira o motor Girou um pouquinho mais retinho A gente se reposiciona Ok A velocidade dá ok A velocidade do motor Dá ok Vamos agora puxar pra AIDA Que nós estamos um pouquinho alto Vou forçar a descida dele Ele obviamente vai ganhar Ok Trim já tá setado Ok Mantendo a velocidade ali Pouso normal Com flap Entre 70 e 80 nós Pouso normal Sem flap Entre 80 e 90 nós Só isso Cuidado Ok Pouso garantido AIDA Deixa descer Flair Segura Segura que ele vai tocar Vai tocar Vai tocar Deixa o próprio peso dele O próprio peso dele Ok 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 Não consegue pegar Ainda Não consegue Livrar Aqui ainda Deixa que dá Girar Aqui Ok Ainda conseguimos girar Conseguimos girar Aqui ainda Muito bem Agora eu vou retornar A aeronave Para fazer o pouso curto Ok Senhores Já estamos de volta Alinhados aqui Com o no 7 Dei uma pausa Para a gente fazer um review Para nós fazermos um review Rapidinho E Fizemos a descida Foi tranquilo A descida Ajustou a potência A auxiliar Foi o pump Que é esse cara aqui Em off Mistura Jogou para a rica Ficou o flap Fechou Ok Opa Muito bem Aí fizemos o before land Que é o Bancos de cintos ajustados Isso aqui já faz Ingressando na perna do Vento Um pouquinho antes De ingressar na perna do vento Já faz o before land checklist Que é o banco Dos cintos ajustados A válvula A seletora Para o tanque mais cheio A Lander gear down Aí vai ter a indicação Da land gear É Espera ela ficar verde Vai estar em vermelho Vai ficar verde Ok A auxiliar foi o pump Continue em off Tá Mistura rica Ok O passo Vai para alto Ok Ok Para alto É O flap Conforme requerido Tá ok Geralmente 10 graus Aqui de flap O auto pilot fora E o elevator trim Ajustado Before land Pro pouso Fizemos o pouso normal Tá 80, 90 nós Sem flap 70, 70 e 80 Com flap Ok Se deu 10 graus de flap Seja no máximo Para a tecida A rampa de descida É 80 nós Aí ajusta o trim Tá Vai fazer o toque Você vai Pouso garantido Puxa para idle Faz o flare Entendeu Você fez o flare Não precisa ficar cabrando a aeronave Não Deixa que o próprio peso dela Como o motor já vai estar em baixa rotação Ele não vai ter torque O próprio peso da aeronave vai se encarregar De baixar a aeronave Só cuidado quando fazer o flare muito alto De repente você vai fazer o flare lá na frente Você Uma dica que eu dou é a seguinte Você mira Você mira Seu target vai ser aqui Zebra ou numeral Você mira como se fosse bater aqui Tá É E vem lindo o toque da aeronave Você não mira na marca de mil Você mira aqui Ok É Quando você Se aproximar desse ponto Exatamente em cima dele Você vai fazer o flare Então instantes antes Garantir o pouso Puxa o motor para idle Faz o flare em cima da zebra No numeral Para tocar Na marca de mil Ou um pouco mais a frente também Não vai querer também Retocar exatamente ali E acabar causando um acidente Você faz o flare Nesse ponto Tá Você fez o flare O motor já está em idle O próprio peso Da aeronave Vai se carregar De começar a fazer ela descer Entendeu Porque é onde você toca O trem de pouso Principal Depois toca o de nariz Tocou o principal Aí abaixa suavemente o nariz Sai o pouso normal Agora nós vamos fazer o pouso O pouso curto Só mais esse pouso aqui Porque depois o próximo vídeo Vou falar sobre as panes Então no pouso curto O que vai fazer Flap full down Flap baixo 100% flap Velocidade não pode exceder 75 nós Ou seja 70 Tem que ficar aqui Exatamente A editar o ponteiro Não pode exceder isso Ajusta o elevator O trim A potência Reduz para idle Quando já não tiver Quando tiver Livre de obstáculos Está vendo Reduzir para idle Após Livre de obstáculos Tá Aí Touchdown Vai ser do mesmo jeito Vai colocar Minewebs first Primeiro E aplica o freio sem dó Freio sem dó Aplica Já começa a subir o flap É bem assim Você vem vindo O target é lá o numeral Você vai manter 75 nós Flap full down Você vai manter esse cara Quando você deu o flap A nave começou a descer Lá dele no velocidade Começou a descer Tocou Você já mantém O freio aplicado Recolhe o flap Já recolhe todo o flap E uma outra dica Que eu dou é a seguinte Depois que você tocou Começou a recolher o flap Você faz Isso aqui Não vai aparecer Ah vai aparecer agora Porque ele está pausado Não vai mostrar Mas Tocou Abaixou o trem de nariz Você já Empurra o mancho para frente Entendeu Você já Tocou Empurra o mancho para frente Ok Para pegar o máximo Para ganhar o máximo De atrito possível Para o solo Ok Então vem vindo Agora pouso curto 75 nós Flap full down Em cima da zebra Faz o flare Tocou a roda traseira Já pressiona o freio Ele vai abaixar o nariz Já vem recolhendo o flap Tá ok E mancha para frente Então vamos lá Ok Ah tá Pensou que eu estava gravando Falei puta Falei todo esse Não gravou Mas estava gravando Ok Então vamos lá Acertar aqui Para fazer bonitinho Vai lá 75 Já vou mandar Flap Para tentar Desse flap ainda Então a partir de agora No mínimo 3, 2, 1 Vai Ok Deixa eu acertar ele aqui Desse flap Flap full down Agora vai acertando o motor 75 Vou manter nosso target ali Se for o caso Dá uma penduradinha no motor Se a tica aeronave está descendo Está afundando Pendura um pouquinho do motor Não tem problema Não é pecado Ok Entre 70 e 75 Entre 70 ali Dá um motorzinho Ok Joga o nariz dele Vai descer Vai descer Motor em idle Flare Deixa descer Deixa descer Deixa descer Vai tocar Vai tocar Tocou Ok Mancha para frente Segura 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 Freio está aplicado Segura 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 Menino Ó Paramos bem antes Do que Com o outro pouso Nós paramos lá na frente No pouso normal A gente conseguiu parar Um pouco mais Tá O único ponto que eu não fiz aqui Que eu não me atentei Foi recolher o flap Mas é o único ponto Que fica atento é isso Tocou Já começa a recolher o flap Vamos levar aqui Muito bem Vou parar por aqui mesmo Ok Então pouso normal Só ficar atento Sem flap Você pode descer entre 80 e 90 nós Com flap Entre 70 e 80 Pouso curto Flap full down Não pode exceder 75 nós Não excede 75 nós Veio pro pouso Fez o flare Cabrou a aeronave Tá Mantenha o nariz dela em cima A aeronave já vai estar sem torque O próprio peso dela vai se carregar De fazer ela descer Ela tocou O trem principal Já vem no freio Recolhe o flap Já vem segurando ela Ela vai descer o nariz E você já Leva o moito pra frente Segura Ok Bom Esse vídeo Quinto foi bem rapidinho Que é Justamente aí É mais adendos O checklist em si Se forem reparar São informações que já são feitas normalmente Na aproximação Tanto a descida É claro que é específico Para esse equipamento Carenado Cedo a CT 210M Para X-Plane Então é só alguns pontos Tem que ficar atento Com o flap Ou o tanque Antes do pouso Colocar o tanque Para o tanque mais cheio Tá ok Mas basicamente É isso Então fizemos a descida A preparação Para o pouso O pouso normal E o pouso Curto Tá ok E vamos fazer Afterland Porque não faz sentido Security E depois É só seguir o checklist Que até aqui Já chegaram certinho O checklist É só seguir os demais Bonitinho E vai estar finalizado No próximo vídeo E último Dessa série Com o Carenado Cedo a CT 210M Para X-Plane Vai ser Vamos estar tratando Sobre panes Tá É Vamos estar falando Sobre a pane No acionamento Tá Pane É Na corrida De decolagem Pane Após a decolagem E pane em voo Essas quatro panes Apenas vamos estar tratando E obviamente Existem mais Mas fica a cargo Dos senhores estudarem As quatro panes básicas Pane durante O acionamento Pane durante A corrida De decolagem Pane na sequência Da decolagem E pane durante O voo Quais procedimentos Deve ser tomados Para que o comando Consiga pousar E conseguir Está ok Valeu Agradeço Quem não se inscreveu Ainda no canal Entra lá É Mario787 NG Se inscreve No canal Deixe seu like Se gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aí Compartilhe E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.